Ele prometeu em Lucas 17, 30, que este mesmo Filho do Homem, Ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a Terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível! Agora lembre-se, Ele veio em três nomes. O Filho do Homem, um profeta. O Filho de Deus, um Espírito. O Filho de Davi, para o milênio. Mas no entremeio esta conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado, revelar-se como o quê? Não Filho de Deus. Filho do Homem, revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malakias 4, exatamente certo. Vejam, o Filho do Homem se revelará. Não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras. Mas ele se manifestaria como o Filho do Homem novamente, para manifestar Malakias 4. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias. E ele converterá o coração dos filhos, da fé dos pais apostólicos, distante de todo esse denominacionalismo. E voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias, que ele prometeu. No entardecer haverá luz. Não no decorrer do dia obscuro haverá luz. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo. Mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Oh, que coisa! Tenho vontade de cantar um cântico. Haverá luz no entardecer. O caminho à glória certamente se encontrará. No caminho da água está a luz hoje, sepultado no seu precioso nome. Jovens e velhos arrependam-se de todos seus pecados. Então o Espírito Santo certamente entrará. As luzes do entardecer chegaram. Tem se conhecido e tornado fato que Deus e Cristo são um. E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era. Não através da era da igreja, através de justificação, santificação, todas estas coisas aqui. Mas o Filho do Homem! Quem é o Filho do Homem? A palavra! E a palavra é mais viva do que poderosa do que espada de dois gumes e discerne os pensamentos que estão no coração. O que ele teve de fazer? Ele tem que provar essa palavra. O que ele fará? Note isso quando vemos acontecer. Veja isso da mesma forma quando ele esteve aqui no princípio. A coluna de fogo. Que coisa! Provando que ele é Hebreus 13, 8. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Hoje e eternamente. O que foi isso? Jesus Cristo é o mesmo ontem. Que era Cristo. E estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia disse isso? Ontem. Foi Cristo. Quando Paulo estava falando aqui hoje. Você crê nisso? No Novo Testamento. Então o Filho do Homem, o mesmo Cristo. No último dia. O Filho do Homem. Osl hyetal e o presídio do Homem. O Filho do Homem. Legenda Adriana Zanotto